Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus porque você está aqui. Você poderia ter escolhido outros lugares para estar, mas você decidiu vir até a casa do Senhor. Você decidiu vir até este lugar. E quando nós decidimos pelas coisas de Deus, eu tenho absoluta certeza que Ele fala conosco de uma maneira muito poderosa. Porque Deus é bom. Em segundo lugar, eu quero agradecer pelo carinho de vocês. Vocês são carinhosas. Eu tenho muita honra de estar aqui. De estar nas preciosas. Aliás, esse tema é tremendo. Vocês conhecem o tema e sabem por quê, não é? Esse tema foi a sugestão da própria pastora Mari. Para que nós fôssemos tudo aquilo que Deus tem para nós. Preciosas. Minhas amadas, nós estamos no meio, no meio, é isso? De uma campanha. Deixando um legado. Pois bem. Amados, eu estava meditando nesse tema para trazer para você. E eu gosto muito de entender os temas. Deixar um legado. E eu fui lá no dicionário virtual. Na minha época era Aurélio. Agora não tem mar. A gente entrega idade assim, não é? Então, na minha época, tinha o Aurélio, tinha a Barça. Hoje não. Hoje é dicionário virtual. Então, eu fui no dicionário virtual. Talvez vocês tenham ouvido aqui o significado de legado. Mas eu fui lá. Eu fui lá porque Deus fala assim comigo às vezes, nas coisas naturais, porque nós somos seres naturais. E assim, legado. Sabe o que significa legado? Legado significa o seguinte. Deixar algo de valor para uma outra pessoa. Você sabia disso? Sinceramente? O que significa legado? Legado é você deixar algo que tem valor para você, que você construiu de maneira valorosa para uma outra pessoa. Mas o mais interessante é que o legado não precisa ser para um herdeiro. O legado não precisa ser para uma herdeira. O legado não precisa ser para um filho, uma filha, um marido, uma esposa, não. Legado você deixa para uma pessoa. E eu vou um pouco mais além. O legado pode ser para um povo. O legado pode ser para uma igreja. O legado pode ser para uma nação. Olha a importância que tem o legado. E meditando nisso, eu pensei o seguinte. Para mudar um pouco, para nós entendermos o contexto do que é um legado. Se é algo de valor que eu deixo para alguém, será que ele tem um preço? Será? Será que homens e mulheres que deixaram legados, isso lhe custou alguma coisa? Você já parou para pensar nisso? Afinal, o mundo diz que tudo tem um preço. Pois bem, é isso que nós vamos ver nessa noite. Nós vamos ver o preço de um legado. Amados, o legado também é graça. Quem recebe, recebe de maneira gratuita. E debaixo desta graça, porque você também recebeu algum tipo de legado. Amém? Você concorda comigo? Alguém deixou algo para você. Se você conhece Jesus, alguém te apresentou Jesus, essa pessoa deixou para você um legado dela. Eu mesma. Eu fui apresentada a Cristo aos 14 anos de idade. Me converti depois. mas eu tinha uma amiguinha que ela pegava o meu caderno e eu brigava com ela. E ela pegava a pontinha do caderno, fazia um monte de corações e escrevia assim, Jesus te ama. Aí na outra folha, Jesus te ama. Eu falei, qualquer dia eu vou bater em você, mulher. Não era crente. Ela ficava escrevendo, Jesus te ama. Ela rabiscava o meu caderno. Isso foi o quê? Um legado. Isso já tem muito tempo. Não tem muito, mas tem um tempo. Mas eu não esqueço. O nome dessa jovem é, hoje, uma mulher, Silvana Moté da Rocha. Os legados, eles têm um preço. Os legados são inesquecíveis. Mas eu recebi de maneira gratuita. Mas ela certamente pagou um preço. Um preço da minha raiva. Ou quem sabe, outros preços que ela veio pagar. Agora, você é capaz de fazer, de construir um legado. Você sabia? Sabe por quê, amados? Nós não podemos passar nesta terra anônimas. Não, não. Eu não creio que você foi criada por Deus para ser alguém que seja anônimo. Está um pouco alto. Você diminui só um pouquinho. Não, não foi para isso que Deus te criou. Porque a palavra de Deus diz que você é imagem e semelhança de Deus. Então, você vai passar nesta terra com um registro. Algo seu vai ficar. Um legado. Sabe, amados? Nós devemos tecer esforços sobrenaturais para que venhamos para que venhamos imprimir as digitais do caráter de Cristo em alguém, numa igreja, no ministério, num povo, numa nação. Eu não sei aonde Deus vai te levar. Você crê nisso? Você crê que a pastora a Mari e a sua equipe, antes de desenvolver essa campanha, ela orou e pediu a Deus, Senhor, o que tu queres que eu fale? Qual a campanha que deve ser desenvolvida? É fantástica, legado. Porque é algo que fica. Você vai passar. Mas, algo seu vai ficar. Mas, eu quero fazer uma pergunta para você. Se legado define um valor, será que você tem que pagar efetivamente um preço para ele? Pastora, você falou que nós temos que deixar um legado. Você acabou de dizer que eu recebi um legado, pelo menos um. Mas, então, você está querendo dizer para mim que eu tenho que pagar um preço. É. Tem. Nunca esqueça que o próprio Cristo falou tomar aí do meu julgo que é leve, isso é preço. É preço. A graça, perdoe minha redundância, é de graça, mas ela não é barata. se você quer ser efetivamente imagem e semelhança de Cristo, se você quer construir algo que fique porque Deus espera sim, se você quer imprimir as digitais do caráter daquele que te salvou em alguém, em algo, eu quero dizer para você que você vai pagar um preço. E eu gostaria que vocês abrissem ou acessassem as suas Bíblias ou smartphones em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 15, verso 4, fala para nós sobre isso. O próprio Paulo, ele fala sobre isso. aquele que deixou um grande legado, afinal, a metade do seu novo testamento e do meu foi escrito por um homem, que pagou um preço, e que preço. Romanos, capítulo 15, verso 4, diz assim, amém? Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O que que Paulo está querendo dizer aqui? Amados, você entende o que está escrito na sua Bíblia, o que foi acessado pelo no teu smartphone, foi custo, foi um legado que alguém, ou melhor, que homens deixaram para você? Mulheres também, nós temos textos, por exemplo, Esther, você crê que houve um preço que foi pago para que hoje, eu e você possamos ter acesso ao livro dos livros? Sabe, amados? E esse texto fala de duas coisas, perseverança e bom ânimo. Então, o legado é tão simples assim? É tão fácil deixar um legado? Será que não há um custo? Será que de fato não há um preço? Os escritores deste livro, reis, profetas, pescadores, evangelistas, médicos, enfim, de homens simples a reis, de sacerdotes a profetas, eles deixaram um legado para nós. Mas eles tiveram que perseverar, tiveram que ter bom ânimo e tiveram que pagar um preço. Você ainda quer deixar um legado? Ou será que eu estou desmotivando a deixar um legado? Não. Eu quero te inserir num contexto das escrituras. Eu quero te inserir aonde Cristo está. Porque o legado ele custa, ele tem preço, assim como a graça, ela é grátis, mas ela não é barata. Fecha teus olhos, eu quero orar com você. Eu quero orar com você e por você, para que Deus venha nos dar entendimento e sabedoria sobre tudo aquilo que vai ser dito aqui. Pai amado, Pai bendito, nós queremos estar diante do Senhor com os corações livres, liberados, que não haja nenhum impedimento, seja Pai das trevas ou impedimentos até humanos, que vem da nossa parte, ó Pai, para que a Tua palavra não venha ser entendida, porque a Tua palavra será entendida, a Tua palavra será encucada, aquilo que o Senhor vai falar aqui usando, esse instrumento sou eu, instrumento, ó Pai, falho, limitado, mas Deus, existe um legado, um legado de levar a Tua palavra, um legado do qual só disse para Josué, esforça-te que eu te ajudarei, o legado Deus que cada um de nós temos, ó Pai, fala conosco nesta noite, Deus, nós precisamos ouvir apenas e somente a Tua voz, Pai, e nós te agradecemos, ó Pai, teremos bom ânimo, perceberemos, Pai, na Tua palavra, e nós te adoramos em nome de Jesus por isso, amém. Amados, eu poderia falar de homens que deixaram legados aqui, mas eu quero falar de um de uma maneira muito especial, eu quero falar de um homem, que daqui a pouco vocês vão conhecê-lo, ou melhor, até vocês conhecem, um homem que ele tinha tudo, tudo, para desfrutar da vida de uma maneira extremamente considerável até os fins dos seus dias. O homem que ele foi, quando o bebê é resgatado das águas, por isso que o nome dele é Moisés, das águas foi tirada. Ele foi tirado das águas de uma maneira sobrenatural, Deus tinha todo um plano para a vida de Moisés, afinal, ele após tirado das águas, ele teve o mérito, o privilégio de ser, de ser conhecido, de conhecer um palácio, de ser criado pela própria mãe, de ser amamentado pela mãe. Moisés, ele conheceu, como diz o mundo, do bom e do melhor. Ele conheceu, ele teve acesso às melhores culturas. O Egito, na época, era a nação. Não existia nada diferente. Por 40 anos, aquele homem, ele provou de todos os benefícios que ele poderia ter. Provavelmente, Moisés, a despeito de saber que era hebreu, ele deveria se considerar o seguinte, eu sou o cara, porque eu sou o filho da filha do faraó. Apesar de saber que era adotado, apesar de saber da sua, do seu resgate sobrenatural, apesar de saber de quem, de que povo ele vinha, ele muito provavelmente pensava, eu sou um privilegiado. Eu, que estou aqui, certamente serei aquele que farei alguma coisa por esse povo que está aí. É meu povo, mas está aí, porque eu estou aqui no palácio. provavelmente ele deveria de pensar, ah, eu tenho um legado, um legado de prosperidade, um legado financeiro, os benefícios. Tanto foi assim, que Moisés, ele decidiu, ele, ele decidiu, talvez, por cima da sua condição, que ele tendia, que era tão privilegiada, ele decidiu que teria que fazer justiça com as suas próprias mãos. E a história vocês conhecem. Ele foi e matou um egípcio. Mas o que Deus faz? Ou melhor, o que Deus permite que aconteça com ele? Amado, tudo aquilo que a gente esconde debaixo de areias, um dia vai ser revelada. Moisés é descoberto e ele tem medo, afinal, o faraó não gostou do que ele fez e vai pedir contas e ele foge. Aquele homem foge para o deserto, para onde mais fugir? Muito provavelmente o exército do do Egito iria encontrá-lo. A polícia secreta egípcia iria encontrá-lo. Então ele fugiu para um lugar que talvez não fossem, o Egito. O Egito foi encontrá-lo e ele vai para um deserto. E ali por 40 anos aquele homem foi cuidar de ovelhas, ele foi cuidar de cabras que nem eram deles, né? Por 40 anos aquele homem ficou no deserto. Será que ele lembrava do tempo do palácio? Será que ainda existia ali no sentimento, na autoestima de Moisés a lembrança de quem ele teria sido? de como foi encontrado? De como Deus foi com ele? Das comidas, das bebidas, das festas? Será que após 40 anos ele tinha lembrança disso tudo? Ou será que após 40 anos na cabeça de Moisés era eu não sou mais nada. aquilo tudo é passado. Eu não construí nada. O legado se é que eu tinha foi igual aquele corpo que eu coloquei debaixo da areia. Serviu para nada. Sabe porque eu poderia ter pego outros homens e mulheres que deixaram o legado mas sabe porque eu peguei Moisés? porque aos 80 anos de idade muito provavelmente a autoestima dele estava assim dilacerada velho o que que ele seria? Nada mas eu trouxe Moisés para que nós venhamos entender uma coisa pode ser que o mundo diga para você que você já era pode pode ser pode ser que o mundo esteja falando para você que você não tem mais condições de deixar um legado pode ser que até a sua casa os seus filhos quem sabe o seu cônjuge olhe para você e diga assim você não construiu nada você não fez nada você levanta faz café faz almoço arruma a casa arruma a cozinha se prepara para a janta faz a janta e continua uma rotina talvez a sua rotina seja muito parecida com a retina de Moisés que acordava de madrugada ia para o deserto cuidava de cabras cuidava de camelos cuidava de ovelhas e tinha que ser muito cedo por causa do calor e depois voltava para casa 40 anos pode ser que muitas de nós achem como Moisés eu agora não tenho nada eu tenho uma vida de rotina mas eu quero dizer uma coisa para você eu quero dizer a mesma coisa que Deus pensou de Moisés aos 80 anos no deserto cuidando de animais que não eram não eram dele para Moisés muito provavelmente era o fim mas para Deus era o início de uma história tanto foi que Moisés ele questionou Deus eu não sei falar eu mas não Deus você deve estar me confundindo com alguém não sou eu chama meu irmão sabe de uma coisa nesta noite pode ser a noite que você precisa encontrar a sarsa ardente na sua vida você entende o que está acontecendo o que está acontecendo porque muitas vezes o entendimento que nós temos é esse não dá mais para nada acabou eu vou acabar assim não tenho novidade a palavra de Deus diz que vão dar novidade de vida mas qual é a novidade que tem não pode ser que aí mesmo no deserto que você acha que está Deus vai fazer vai marcar um encontro com você e você vai encontrar a sarsa ardente sabe amados quando Deus permite que nós estejamos no deserto é para sempre encontrar a sarsa que ela se queime e que a chama ardente venha te queimar para que você fique pura como o ouro que é jogado em altíssimas temperaturas para que você seja tudo aquilo que Deus quer que você seja o tempo de Moisés do palácio sabe quando acabou quando ele encontrou a sarsa ali a altivez que talvez ele tivesse se acabou aquele homem que disse ah eu vou matar o egípcio afinal eu sou o príncipe do Egito eu tenho poder de vida ou de morte altivo soberbo acabou Deus colocou no deserto fez um encontro com ele para que ele pudesse deixar um legado mas existem outros também com Jacó não foi diferente né Jacó ele teve que ser tocado na sua coxa para entender que não era tão alto o suficiente como ele achava que era José também foi outro que teve que ter um encontro com a sarça ardente não literalmente mas com fogo para que ele viesse a entender que ele não era mais o mimadinho do papai o fofoqueiro do papai que ele na verdade ele teve que ser vendido como escravo a sarça ardente tinha que queimar sobre José tinha que queimar sobre Jacó sabe amados Abraão foi outro que ele teve que deixar sua fortuna sua casa os seus bens e a sua parentela para ir para um lugar que ele nem nem sabia para onde ir preços para se deixar legados muitos homens e mulheres muitos e olha eu vou dizer um negócio para você eu ouso a dizer que a grande maioria dos autores ou daqueles que fizeram parte de uma história muitos deixaram legados mas pagaram preços você acha que você vai ser diferente eu vou ser diferente será que você acha que você não pagaria um preço sabe se você está no deserto não sei qual é pode ser um deserto financeiro pode ser um deserto de autoestima pode ser um deserto de doença eu não sei qual o deserto que você se encontra mas uma coisa eu sei o senhor quer no deserto te encontrar o senhor quer te apresentar uma sarça o senhor quer fazer quer falar contigo fazer queimar em você a sua graça assunção restauração para que você seja tudo aquilo que ele quer que tu sejas para que você venha imprimir as digitais de Cristo em alguém aí você me pergunta mas pastora até esse encontro com a sarça a conquistar o legado para que eu possa deixar o legado porque essa é a campanha o que que eu faço pastora eu estou assim me encontro talvez como Moisés aonde os montes eu andava eu ando levando daqui para ali usando as rotinas da minha vida o que faço até encontrar um anjo que Jacó achava que era um homem mas os teólogos dizem que era na verdade Jesus que tocou teve que tocar em Jacó até que isso aconteça com a minha vida o que que faço amados números capítulo 12 verso 3 ele fala de Moisés e diz ora Moisés era um homem muito paciente mais do que qualquer outro que havia na terra opa que isso pastor a bíblia não se contradiz de altivo para mans de assassino para engolidor de sapos como é que isso acontece amados amadas a sua confiança não pode estar na sua personalidade nem no seu conhecimento você não pode confiar nem na sua personalidade se você quer ter e deixar o legado Moisés ele foi uma pessoa altiva e Jacó usurpador também Abraão era um homem rico deixou tudo mas enquanto ele estava em Ur a bíblia não fala como ele era um gestor de riquezas mas uma coisa você tem que entender para que você venha ter um encontro para que você tenha um encontro no deserto onde tu estás não confia na sua personalidade nem no seu conhecimento humano Moisés teve que aprender a ser humilde ele tinha que aprender a ser dependente ele não podia ter mais nenhum resquício do príncipe que ele tinha sido não podia mais amadas as manifestações da nossa carne elas tem que acabar elas tem que que queimar para que a verdadeira autoridade espiritual se manifeste sobre a sua vida não há como Deus derramar desci sobre algo que é me perdoe falho limitado limitado a palavra de Deus diz que a nossa sabedoria é como trapo de que amadas imundícia como nós vamos encher de autoridade de Deus para fazer algo se eu e você temos coisas e queremos contribuir com a sabedoria de Deus por favor é impossível Deus não coloca vinho novo em odre velho Deus não coloca remendo novo em roupa velha Deus não coloca da sua autoridade da sua unção em pessoas soberbas por favor não me levem a mal quando eu digo soberba não digo que seja nariz em pé mas muitas vezes nós não queremos deixar tudo porque entendemos que temos alguns valores que possam pasmem contribuir com aquilo que Deus quer derramar não se engane Deus mandou encher seis talhas de água água para que ele pudesse transformar no melhor vinho você entende disso se você quer deixar legados primeira coisa que você tem que fazer senhor tira o que está em mim se é conhecimento humano que possa atrapalhar o que tu tens que fazer na minha vida tira se eu te vejo tira se é soberba tira Moisés foi assim de altivo para o homem mais manso da terra Jacó de usurpador para Israel de Deus Abraão 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 virou Abraão Sarai virou Sara Saulo virou Paulo homens e mulheres foram transformados porque se deixaram se encher daquilo que era santo não tem jeito e tem um preço nós pagamos um preço não queremos ou você acha que Moisés achou fácil depois de ser príncipe ser limpador de cocô de ovelha não preço você paga o preço passa paga o preço de ser um mimado de ter túnicas do pai para ser escravo para botar roupa de saco mas só assim deus transforma você entendia essa amada não tem jeito a bíblia nos inspira nos ensina e nos mostra amados se nós queremos ter um encontro com a sarsa o que você vai fazer para construir o legado e para que deixe o legado você não pode realizar com seus talentos e habilidades amadas é impossível impossível você e eu realizarmos obras sobrenaturais com os dois talentos e habilidade que nós temos não adianta os nossos recursos humanos às vezes até atrapalham não tem jeito Deus usa aquilo que você tem lembra aquele próprio Moisés ele perguntou eu imagino Moisés ele ficou atônito senhor como é que eu falo para fora o que eu faço afinal ele recebeu a incumbência de libertar um povo eu faço o que Deus fala para ele o seguinte Moisés o que você tem nas mãos eu tenho um cajado usa Deus não falou para Moisés olha lá lembra tudo que você estudou lá no Egito não lembra aqueles livros os papiros as leituras lembra como você falava com os outros príncipes e reis que o seu avô recebia não Deus não falou nada a dizer o que que você tem na mão agora usa amados não que não seja bom termos juntados conhecimentos humanos é claro é bom que nós estudemos é bom que façamos pós graduações não sei mas Deus mandou colocar água em talhas água e transformou no melhor vinho simples assim Deus fala para Moisés usa esse cajado que você está aí olha e o que que você está buscando o que que você tem buscado para surpreender Deus Deus te conhece ele não precisa ser surpreendido por você nem por mim não Deus conhece o nosso coração por isso que é ele mesmo que dá os dões a palavra de Deus diz que pelo menos temos um dom e dois são presentes são dádivas que nós recebemos é Deus quem dá habilidades para nós falarmos fazermos construímos nada do que é espiritual pode ser realizado com coisas naturais me perdoem do momento que você se coloca para a obra de Deus o seu eu tem que ser esvaziado e você dizer para Deus me eis com aquilo que tu tens porque eu vou fazer a tua obra não tem outro jeito me perdoem você pode ser muito bom muito boa financeiramente aí você vai trabalhar de repente num setor que você use aquilo mas você pode falhar agora os dons habilidades e talentos de Deus são infalíveis sabe por que? porque ele zela pelo nome dele e a glória dele tem que ser manifesta e Deus quer te usar como instrumento como legado para a outra você entende isso é por isso que não falha se você estiver falhando na obra de Deus pensa você não está usando 100% daquilo que Deus te deu você usa 40% e diz para o Espírito Santo 60% pode deixar comigo que eu tenho está errado Deus não trabalha assim sabe amados eu até bem pouco tempo pouco tempo algum tempo eu toda vez que li a parábola dos talentos eu tinha medo mas na verdade não é para a sua perdição é porque Deus quando você estiver diante dele ele quer falar para você como está em Mateus 25 21 muito bem serva boa e fiel foi fiel no mundo no pouco perdão sobre muito te colocarei sabe por que ele te chama de serva porque você está a serviço dele o servo o escravo ele não tem vontade própria ele não diz aqui filho ele não chama filho muito bem filho bom e fiel ele não fala ele não vai falar para mim valéria muito bem não aqui ele vai te chamar de servo mesmo de serva sabe por que porque ele vai dizer olha tu foste fiel do pouco eu vou te colocar sobre o muito porque você confiou nos meus dões nos meus talentos nas minhas habilidades por isso tu és serva porque você estava 100% a meu serviço você confiou em mim eu te dei o legado tu foste fiel no pouco mas eu te colocarei sobre muito não importa qual é o tamanho do seu legado porque também não importa a quantidade de talentos que Deus vai te dar ele só se importa com uma coisa usa 100% é isso que Deus quer nada diferente disso e amadas antes que possas ser grandemente usada por Deus não tem outra opção me perdoe você vai ser quebrada e eu quero ler aqui um texto dizer nesse capítulo 32 a partir do verso 24 eu já falei dele que diz a palavra de Deus jacó ficou sozinho então vem o homem que após a lutar com ele até o amanhecer se pôs a lutar com ele quando o homem viu que não poderia dominá-lo tocou-lhe na articulação da colcha de jacó de forma que ele deslocou a colcha enquanto lutavam então o homem disse deixe-me ir pois o dia já desponta mas jacó lhe respondeu não te deixarei ir a não ser que me abençoes o homem lhe perguntou qual é o seu nome respondeu ele então disse o homem seu nome não será mas jacó mas sim Israel porque você lutou com Deus e com homens e venceu meus amados na verdade como eu falei anteriormente esse homem era o próprio Jesus em algumas versões não fala homem fala anjo mas muitos teólogos falam que esse anjo é um anjo de A maiúsculo porque será que Deus mandou o melhor para jacó vocês já pararam para pensar nisso jacó lutar com o próprio Jesus o filho de Deus qual a importância de jacó que será que legado era aquele que ele deveria ter a ponto de mandar o filho de Deus para tocar no enganador no usurpador sabe jacó era um grande investimento para Deus ele poderia ter dado errado mas que bom que deu certo sabe por quê porque jacó seria o Israel de Deus e o Israel de Deus Deus sabia que estava dentro de jacó e você jacó não provavelmente nem poderia imaginar que viria um anjo para lutar com ele Tiago Tiago coloca aquele louvor que eu pedi para você sabe amadas nessa noite eu gostaria de que nós tivéssemos um encontro todos nós o encontro que Moisés teve o encontro que jacó teve Moisés teve um encontro com Deus o Senhor falou com ele Moisés tira a sandália dos pés que a terra que pisas é o lugar santo jacó teve um encontro com o próprio Jesus sabe jacó estava no lugar que lutou com o homem ou com o anjo eu não sei qual é a tua versão é chamado de Val de Jaboque ali naquele lugar o qual Deus se apresentou que o filho de Deus se apresentou para ele houve uma transformação houve uma renovação e houve salvação também hoje neste lugar pode ser lugar também de você encontrar de Val de Jaboque para Peniel quando após ter tido o encontro o verso 30 diz assim jacó chamou aquele lugar de Peniel pois disse vi a Deus face a face e todavia minha vida foi poupada ao nascer do sol atravessou Peniel mancando por causa da coxa por isso até o dia de hoje os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril porque nesse músculo jacó foi ferido porque não de Val de Jaboque para Peniel porque não ser tocado ser visitado por Deus nessa noite é uma noite de renovação de transformação de construção de legados e de deixar legados Música Música Música